Fala pessoal! Com toda a certeza do mundo, essa última semana da LBFF foi muito disputada. Já venho falando desde o começo que com certeza pelo nível das equipes, essa edição da Liga Brasileira ia ser a mais disputada em todos os tempos e com certeza foi. Nessa última semana, as equipes que passaram para as fases finais, as equipes que jogarão o grupo de acesso e também as equipes que infelizmente foram rebaixadas foram definidas na última partida dessa segunda-feira. E bem, não sabe como rolou? Não sabe como sua equipe foi esse final de semana? Bora ver no resumo da semana aqui no GE. Pessoal, e para ficar mais fácil de você entender o momento que eu vou falar da sua equipe, eu vou continuar dirigindo as equipes pelos grupos que elas fizeram parte nessa fase classificatória da LBFF. E bem, começando pelas equipes do grupo A, essas equipes entraram na disputa no domingo e na segunda-feira. Começando pela equipe do Fluxo, Fluxo que é a atual campeã da LBFF, teve um início que não foi tão bom assim, isso muito por conta de... Eles tiveram tempo lá do Mundial, vieram para o Brasil e não conseguiram acompanhar, não conseguiram ter o mesmo tempo de treinamento que as equipes brasileiras estavam tendo. Com isso, não conseguiram performar no começo da competição. Mesmo assim, a equipe demonstrou um forte poder agressivo, fez 296 kills e garantiu o terceiro lugar dessas fases classificatórias. Vai apostar com certeza na força da agressividade e também da experiência, principalmente nessas fases finais, que vai ter que mostrar um estilo de jogo agressivo e com certeza esse estilo vai ajudar o Fluxo pontuar bem nessa fase final. No grupo A, temos também a equipe da Los Grandes. A Los Grandes veio da Série B, então eles participaram do grupo de acesso no último split, subiram para a Série A, tiveram um início avassalador de LBFF, performando ali entre as três primeiras equipes, conseguiram jogar muito bem, porém o desempenho caiu, eles tiveram ali que brigar por esse top 12, finalizaram a fase de classificação na décima primeira colocação. A equipe da Los Grandes precisa só conseguir se reencontrar com o estilo de jogo que colocou no top 5. Tenho certeza que se a equipe conseguir encontrar novamente esse caminho, vai vir muito forte para essa fase final da LBFF. Temos também no grupo A a equipe que finalizou na primeira colocação, e não, não é o Corinthians, é a Vivo Cage. A Vivo Cage pegou a liderança nessa semana e falou, não, vai ser minha. A equipe pontuou 142 pontos nesse final de semana, nas rodadas dessa semana. Nessa segunda-feira, a equipe também conseguiu fazer 23 kills além de um buia, então eles têm o recorde de kills de todas as edições da LBFF em uma partida. A Vivo Cage também é a atual líder de abates dessa LBFF, e com 343 abates, mostra que o poder agressivo da equipe vai vir muito forte para esse final de competição. A Vivo nunca conseguiu ter um, ela sempre foi, já conseguiu ter um vice, quem sabe nessa LBFF eles não conseguem aí disputar. Reza a lenda que quem passa em primeiro não consegue ser campeão, vamos ver se a Vivo Cage consegue mudar isso. No grupo A também temos a equipe da Meta, que não teve um bom início, conseguiu se restabelecer nessas últimas semanas. Nas rodadas dessa semana, a meta pontuou acima dos 100 pontos, pontuou 108 pontos. A equipe da Meta Gaming, que vem no estilo de jogo muito regular, eles aparecem no final do jogo com muitas kills, conseguem sair muitos dos abates, tem uma leitura de jogo muito incrível, precisa continuar com esse estilo de jogo para essas finais, que eu tenho certeza que vai dar muito bom. A equipe também tem o Cauê, que fez uma LBFF incrível, continua no alto nível e, na minha opinião, é o grande destaque da equipe nessa competição. Nesse grupo A, temos duas equipes que também irão disputar o grupo de acesso, porém, em situações diferentes. A equipe do Santos, que começou muito bem a competição, estava sempre ali na parte de cima da tabela, viu o desempenho cair drasticamente. Nessa segunda-feira, na realidade, eles entraram a 14 pontos da equipe da INTZ. A equipe do Santos Real, que teve um início de competição muito bom, sempre performando ali na parte de cima da tabela, se perdeu durante a competição e viu seu desempenho cair, e muito. Nessa última rodada, nessa segunda-feira, estava apenas a 14 pontos da equipe da INTZ, que era a primeira equipe ali do top 12, que não iria jogar nessa segunda-feira. E, mesmo assim, a equipe do Santos teve o pior desempenho de todas as equipes da LBFF nessa edição. A equipe Santista pontuou 12 pontos, além de um abaixo. E, na 14ª colocação, vai disputar a fase do grupo de acessos no dia 31 de julho. A equipe Santista precisa reencontrar o estilo de jogo que fez no início do campeonato, principalmente ali que deu certo, as notações que deram certo, precisa sanar os problemas internos, seja com relação à equipe, seja em relação aos jogadores, para vir nessa fase de grupo de acesso muito melhor. Então, precisa retomar esse bom desempenho. A PN Game, do outro lado, teve, desde o início da competição, uma fase muito irregular, pontuava ali um pouco, né, para a equipe tão tradicional que é, não conseguiu ter um bom desempenho nessa LBFF. Chegou nessa segunda-feira 40 pontos atrás da equipe da Goji, que era a 16ª colocada. Conseguiu nessas duas rodadas pontuar acima dos 100 pontos. Com 108 pontos, a equipe da PN Game conseguiu passar a equipe da Goji e, assim, finalizou a competição, as fases classificatórias, na 16ª colocação e também vai enfrentar o grupo de acesso da LBFF, o próximo split. Falando agora das equipes do Grupo B, vamos começar pela Laude, atual vice-campeã da LBFF, que teve um início também não tão bom assim para a sua torcida. Começou a LBFF com desempenho um pouco abaixo, por conta dos treinamentos, mesmo a questão do fluxo, eles estavam em Singapura, não conseguiram acompanhar a rotina de treinamento que começou um pouco mais cedo aqui no Brasil, por isso foram penalizados um pouquinho no começo da competição. Porém, diferente do fluxo, não conseguiu manter a regularidade, mas teve uma última semana muito boa, pontuou acima dos 100 pontos, 102 pontos, e conseguiu passar tranquilamente para as fases finais da competição, na 8ª colocação. A Laude precisa impor aquele estilo de jogo agressivo, avassalador, que veio durante um pouquinho na Célia BFF, conseguiu levar a equipe para o Mundial também, o anti-tático da equipe é muito forte, a comissão técnica vem com um trabalho totalmente diferenciado, e que pega as outras equipes na surpresa, e que com certeza, junto com a experiência dos jogadores, pode fazer toda a diferença nessa fase final. Nesse grupo B também temos a SS, a SS que foi com certeza, que é com certeza uma das melhores equipes desse Splish, mostrou isso nessas fases iniciais da competição, sempre ali brigando pelo top 3. Nessas últimas semanas, é verdade que não vem desempenhando muito bem, não vem performando muito bem, mas acredito que a SS caiu naquela zona que falou, cara, a gente vai testar, vamos ver novas rotas, vamos ver novas estratégias, para ver o que a gente pode ou não fazer nessas fases de sinais. A SS, a Lin e a MTS, que é o atual MVP da competição, também vem com um grande destaque, Jubinha e Fênix, que vieram de uma equipe que o Splish passado caiu para a Série B, porém vieram com um estilo de jogo muito parecido que eles faziam nessa ex-equipe deles, e conseguiram mostrar que o estilo de jogo serve sim, para essa atual meta, e nada mais justo do que a SS ficar ali nas primeiras posições, graças ao bom trabalho que essa equipe vem fazendo. Nesse grupo B também temos uma grande surpresa, que é a Nitrox Top 10. A Nitrox Top 10, que veio da Série B no Splish passado, conseguiu ficar nessa Série A, com um estilo de jogo muito inteligente. A Nitrox sofreu um pouquinho ali no meio da competição, brigando pelo Top 12, e vai ficar, vai disputar o grupo de acesso, mas nas últimas semanas teve uma crescente de desempenho muito bom, os jogadores se mostraram muito fortes, principalmente nessa fase final de competição, e a equipe ficou na nona colocação geral dessa fase classificatória. A equipe também tem um diferencial em sua comissão técnica, que é o treinador ter vindo no cenário emulador. O cenário emulador tem um estilo de jogo totalmente diferente, e com certeza as estratégias desse cenário, juntos um pouquinho com essa novidade, que a comissão técnica pegou do cenário mobile, pode fazer a diferença nessa final. Nesse grupo B também temos as equipes de INTZ e Team Liquid. E INTZ e Team Liquid são duas equipes que vão estar disputando o grupo de acesso. A INTZ, os intrépidos, que tiveram uma boa competição, fizeram uma boa LBFF, nessas últimas semanas não performaram muito bem, principalmente na semana passada, sofreram muito com a marcação de outras equipes, demarcando o cal, principalmente focando nessas fases finais, e não conseguiram passar para essa fase final, para a final da LBFF. E com isso vão disputar mais uma vez a repescagem, pela terceira vez a INTZ vai disputar. A INTZ ficou 11 pontos atrás da Mainer GG, que até a última queda não estava passando para o top 12, que leva as equipes para as finais. A INTZ vai ter que continuar com o estilo de jogo que fez durante a LBFF, algumas rodadas conseguiu pontuar muito bem, vai precisar retomar essa estratégia de jogo, principalmente com o forte poder agressivo que tem nas mãos de guerra, e principalmente Ítalo, que é o atual destaque dessa equipe na competição. A Cavalaria teve uma LBFF 4, com certeza, para esquecer. A equipe que foi campeã da LBFF, na LBFF 3, conseguiu desempenhar bem, conseguiu chegar às fases finais, porém é a primeira vez na história da Cavalaria que eles ficam fora das fases finais. Na minha opinião, a equipe sofreu muito com esse meta, principalmente pela falta de um jogador que fosse especialista no uso de granadas. Isso fez com que a equipe não conseguisse jogar tão bem, sofreu muito com as equipes que tinham esse estilo de jogo, que tinham um jogador que fosse muito bom nessa posição, usando granadas, e principalmente conseguindo fazer a diferença para o seu squad nas trocações. A TNIC vai enfrentar esse grupo de acesso, então vai ser a primeira vez na história, vamos ficar de olho aí para ver como a equipe vai desempenhar nesse grupo, que é matar ou morrer. Ou fica bem, fica entre os quatro primeiros, fica na Série A, ou cai para a Série B, então vamos ver como a equipe vai desempenhar. E falando em Série B, temos a primeira equipe rebaixada, que é a God. A God não teve um bom desempenho na LBFF, conseguiu fazer um ótimo sábado, pontuou no sábado 58 pontos, mas não conseguiu repetir o desempenho no domingo. E apenas 26 pontos com 12 a base. A God não conseguiu manter a regularidade que vinha nas outras LBFFs, estava com um time totalmente novo, tinha ali alguns jogadores mais experientes, como o Pato e o Minuzi, porém não conseguiram conciliar essa experiência e isso é com os jogadores novos que vieram nesse split. Então, por isso, a God é a primeira equipe ali, foi a 17ª colocada nessa fase classificatória, então é a primeira equipe dessa nossa análise que vai disputar a LBFF Série B no próximo split. E no grupo C da LBFF, temos o atual ex-líder, que é o Corinthians. Corinthians que veio muito forte, sempre figurando entre o top 3 das equipes dessa fase classificatória. Nas últimas semanas, teve um desempenho um pouco mais abaixo, principalmente porque estavam em testes de rotações, em testes de coisas novas, mas o Corinthians veio muito forte, principalmente com a leitura do jogo. Nesse sábado, a equipe fez a primeira tríplice coroa da LBFF, que são três buias seguidos, nos três mapas, nos três diferentes mapas, e mostra que a leitura de jogo realmente é o diferencial dessa equipe na LBFF. O Corinthians sempre consegue se manter muito bem posicionado na safe e consequentemente pega várias kills. Em nenhum momento eles procuram a trocação inicial, então eles conseguem passar, fazer rotas mais limpas, mais leves, conseguem chegar no final do jogo através desse posicionamento muito bom, nos três mapas, e no final das contas, conseguem pontuar muito bem. A equipe foi muito regular, a equipe conseguiu pontuar muito bem através do posicionamento e vem para essa LBFF. Vem para essa final, de uma maneira com a cabeça muito mais focada no posicionamento e depois, lógico, as kills. Temos nesse grupo C também, a equipe da Fúria, que não conseguiu manter o mesmo desempenho da LBFF passada, onde passou em primeiro lugar, com muitos pontos, mas conseguiu passar para a final da LBFF na décima colocação. A Fúria também tem um diferencial na comissão técnica, o coach atual veio do cenário emulador e que pode ser um diferencial para essa final de LBFF. Nesse grupo C, também temos a equipe da B4, B4 que com certeza é uma das principais equipes dessa final da LBFF. A equipe que começou um pouquinho pesando contra o entrosamento, muito por conta que a line toda é nova, foi nova no início de competição, conseguiu em apenas um mês de LBFF entrosar e entrosou muito bem. Nas últimas semanas, a B4 mostrou o poder agressivo que tem, o poder de inteligência que tem, principalmente buscando as causas de meio de mapa, e conseguiu sempre se manter regular. Essa semana, a equipe pontuou 117 pontos, além de 46 atates. Nas últimas semanas, com toda essa regularidade, a equipe conseguiu pontuar muito bem, e por isso finalizou a fase classificatória na quinta colocação. Nesse grupo C, também temos a Tim Kodasolid. Tim Kodasolid, que veio da Série B, no explícito passado, foi a campeã da Série B, vem com um estilo de jogo muito parecido com o do Corinthians, parece muito, porque os dois jogam muito através do posicionamento, são duas equipes muito inteligentes dentro do jogo, eles deixam as trocações mais para o final da partida, e com isso conseguem pontuar muito bem. A Tim Kodasolid tem a única treinadora mulher da LBFF Série A, a Croft, tem feito um trabalho exemplar na equipe, para mim, é atual destaque nos bastidores da equipe da Tim Kodasolid, que inclusive passou na sexta colocação. Nesse grupo C, temos também a equipe da Tim One, a Tim One que particularmente já entrou rebaixada nessas duas últimas rodadas, precisava muito de um milagre, não conseguiu ter um desempenho bom nessa LBFF, a Tim One tinha sofrido na LBFF anterior, foi para o grupo de acesso, porém nessa não conseguiu nem sair do rebaixamento, sempre figurou ali nas últimas posições, sempre vim falando que precisava ter uma mudança do estilo de jogo e realmente precisava, essa semana pontuaram apenas 59 pontos, fizeram 24 pontos nessa segunda-feira, então isso mostra que a equipe teve um desempenho abaixo e por isso vai disputar a Série B no próximo split. Nesse grupo também temos uma equipe que, cara, eu acredito que os jogadores quase tiveram um enfate na última partida, isso muito por conta de que o que que rolava? A equipe estava na 14ª colocação na última partida dessa segunda-feira, precisava de 16 pontos para conseguir passar a primeira equipe do top 12 e adivinha? Conseguiram! Pois é, Miners, pois é, Netto Shoes Miners, vocês conseguiram! A equipe que teve ali um desempenho irregular durante a competição toda, nessa semana, eles pontuaram bem, fizeram um final de semana legal, que eles pontuaram 86 pontos ali em 32 abates, porém, quase ali tiveram que passar pela fase do grupo de acesso. Na última partida, como eu falei para vocês, eles ficaram ali alguns pontos atrás da NTZ e do Santos, que estavam ali na 12ª e 13ª colocação, e na última partida a Netto Shoes conseguiu o Booyah e com isso conseguiu também por 4 pontos a classificação para as fases finais de LBFF. Netto Shoes quase matou o torcedor. Pessoal, e a nossa tabela final dessa fase classificatória ficou assim. Na primeira colocação, Vivo Cage, seguida por Corinthians e Fluxo, 4º lugar a SS, 5º B4, 6º Tim Coda Solid, 7º Metagaming, 8º Laudin, seguida por Nitrox, Furia, Los Grandes e Netsu Miners. Na 13ª colocação, a primeira equipe ali fora das fases finais, por apenas 4 pontos, a INTZ, 14º Santos Real, 15º Chiniquid, 16º Pen Game. Lembrando que as equipes INTZ, Santos, Chiniquid e Pen Game disputam agora no dia 31 de julho a fase de grupo de acesso, onde as 4 equipes da Série A vão disputar contra 8 da Série B, 4 vagas que podem garantir a permanência na Série A da principal competição de Free Fire. E as equipes rebaixadas dessa edição são Gode Unidas e Tim One, o atual MVP Ciax do Fluxo com 111 abates. Tá jogando muito Ciaz, hein? E pessoal, quem vocês acham que será o grande campeão dessa LBFF? Deixa aí nos comentários que eu vou ver tudinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no GE e olha, semana que vem temos o resumo das finais da LBFF. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!